É um desenho muito exclusivo e moderno. Eu quero que seja um presente único. Sem dúvida será. Coloque esmeraldas e diamantes. Não importa o aumento do preço. A dama em questão deve ser uma mulher muito importante para o senhor. A dama em questão em breve levará meu sobrenome. Meus parabéns, Sr. Durant. Estava achando estranho um homem como o senhor não ter se casado ainda? Bom, eu não me casei porque não tinha encontrado a mulher certa. Mas desta vez é um caso especial. Sou correspondido. Oi. Oi, boa tarde, Sr. Durant. A Srta. Renata, por favor. Claro que sim. Me dê um momento, por favor. Ok. Oi, Renata. Visita do Sr. Durant. Está bem. Me acompanhe, por favor. Está ótimo. Oi. Obrigada, Irani. Obrigado. Como você está? Pensei em te ligar. Mas como ia direto para o aeroporto, eu preferi vir te ver. Como? Já vai embora? Sim, mas vou ficar vindo constantemente. Ok. Eu só queria saber como estava. Muito obrigada. Você é muito fofo. Eu estou bem, eu acho. Bom, pelo menos já está rindo. É que a vida enche a gente de surpresas, né? Às vezes acha que não vai voltar a ver alguém, você vê e... Você não quer ir até a minha sala para tomar um café? Não, 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 não. Eu estou em cima da hora. Mas vai ficar me devendo café, tá? Ok. Na verdade, eu vim te entregar isso. O que é isso? Eu vi, pensei em você e espero que goste. É muito bonito, mas eu não posso aceitar, Augusto. Por que não pode? Eu não posso aceitar. Realmente, eu te agradeço muito. Obrigada. Por quê? Somos amigos, não somos... Então, justamente porque somos amigos que eu não posso aceitar, mas... Eu agradeço muito a sua intenção. Hum? Eu agradeço muito a sua intenção.